Oi gente, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo Espero que vocês estejam ótimos, quero mostrar para vocês um pouquinho das minhas férias Resolvi me passear um pouco, descanso merecido Hoje estou aqui, é cedinho, está frio, o vento é gelado, estou aqui beira do mar Resolvi me fazer uma caminhada, estou aqui curtindo essa paisagem linda Na verdade eu estava em uma outra praia aqui atrás, eu vim caminhando até que cheguei nessa daqui Eu imagino que isso aqui seja de bombas, ainda não tenho certeza Mas é um lugar bem gostoso, está vazio ainda, tem até uma ou outra pessoa só fazendo caminhada Mesmo porque está frio aqui, e pelo que eu vejo aqui não é muito praia de banhista não Aqui parece que é um lugar mais de festa Mas se você, eu vou convidar vocês a ficar comigo até o final desse vídeo Nossa gente, eu tenho lugares maravilhosos para mostrar para vocês A natureza, muita paisagem, muita flor, muitos lugares diferentes Então fique comigo até o final, se você estiver gostando desse vídeo Dá o seu joinha, que para a gente é muito importante Se você ainda não é inscrito, quiser se inscrever Para estar me acompanhando nos meus passeios, nas nossas aventuras Nas minhas plantas também, que eu sou apaixonada por plantas, por vida, por animais E tudo mais, a nossa vida é tão passageira A gente precisa aproveitar e viver a cada segundo Fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta Fica comigo até o final desse vídeo E vocês não vão se arrepender Vem comigo E também andou a pé, andou, 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 andou acho que umas 3 horas Andando, vagarzinho, olhando as coisas, começando Aí nós chegamos aqui na praia da Conceição Ó, muito bonito também É muito gostoso É, para curtir a comida do mundo Os cabos, os caros, os caros, os caros, os caros Aqui na praia da Conceição, vocês imaginam que lugar que eu achei O lugar onde a pessoa acampa Então nós vamos chegar nessa Kombi aqui Me parece que elas, elas são de... Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul, me parece que elas viajam assim, sabe Vamos ver se elas atendem a gente Vem comigo, vamos ver Oiê, tudo bem? Oi Dá licença, gente, posso visitar a coluna de vocês? Gente, que lindo Como que é seu nome? É Mime Mime, olha gente, essa é a Mime A Fabiola A Fabiola Posso entrar? Gente, é meu sonho conhecer um lugar desse Que lindo Olha a simpatia das meninas, gente Que emoção E essa Kombi, conta um pouquinho dessa história de vocês Que lindo A gente começou, na verdade, a viajar com o carro A gente adaptou um carro, viajou por 30 dias com o carro E aí, depois que a gente pegou, foi picada pelo bichinho do camping Aí a gente ficou louca pra comprar uma Kombi Esse ano passado a gente comprou a Kombi Ela mesmo que fez toda a mercenaria, elétrica, hidráulica, tudo foi ela E aí, acho que é a terceira vez agora que a gente tá viajando Gente, olha pra vocês verem como que... Dá licença, menina Ainda tem bastante coisa pra você, cara Como que a gente não precisa muito pra ser feliz Dá uma olhada nisso aqui, gente Isso aqui é meu sonho de consumo Olha que lindo, gente Aqui embaixo fica o porta-pote, o banheiro A gente levanta aqui, ali a geladeira, a gente tira o porta-pote Ali atrás, escondido, atrás da bagunça A gente tá fazendo aqui uma carne de soja E pelo jeito eu vim atrapalhar o almoço deles Não, 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 meninas É um regime forçado Aí cima fica a louça, fica mantimento Lá então é o roupeiro A cama aqui, o pé sobe, né Aí põe o avanço aqui A cama fica bem boa Ai, que lindo Deixa eu te arrumar Filma aqui do ladinho, a gente tentou mancher bem parecido Desculpa bagunça Ai, gente, faz... Mas é inevitável, não combina, não tem como não ter E vocês estão onde? Nós estamos ali na praia Mariscal Ah, vocês estão aqui no camping? Não, não Ainda não tenho essa opção Ainda não Mas um dia, chego lá Se Deus quiser É super fácil Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.